O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C no S.V.C Oh, S.V.C, hein? No S.V.C no S.V.C Aqui, hein? Ligadinho pra gente No S.V.C no S.V.C 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 Vem na verada aqui com o Pedrinho Vem abrindo espaço, acho que passa na frente, nunca gol Antes foi o João Francisco Amendoinsiste que aceitou no calor Gol Gol Tá na Retiê do Vasco É do Calão Abre o marcador Matheus, a bola vencendo lateral, brequei pro Vasco Vem na bola Henrico Solta aqui atrás no Samuel Vem na fita, fez a devolução, Henrico vem carregando Vem na tabelinha, Samuel, Henrico Achou o Pássio Juan Tenta ali o Camavinga, voltou o Dutini Gol Tá na Redeê do Vasco Dutini Reina tá na finta, na proteção, tira no meio de dois Ajeitou o Luka, gol E toma o Arthur, voltou o Pedrinho Gol Gol Tá na Redeê do Vasco Pedrinho é o nome da fera Ampliando o marcador Vem na cobrança Lil Camavinga Vem rua na bola O Camavinga 19 do Vasco está autorizado Vem na pancara, deixou ali com o Pedrinho Vem na jogadinha, saira, manda no meio da bagunça Dentro do cabeceiro, Camavinga na volta Gol Tá na Redeê do Vasco Ajeita de calcanhar, vem na bomba, Murilo Gol 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 Tá na Redeê do Vasco Murilo 5 a 0 no marcado do tempo, o técnico pedido pelo Elenico Vem na bola Vem na bola, Arthur Antecipa, ganha, Pedrinho, achou o passe Camavinga Gol Gol Tá na rede É do Vasco É do Camavinga do Vascão Vem na bola, vem na pisada na proteção Ganha a Brian Pitbull no chute Defendeu o Arthur Vem na bola, vem no domínio aqui o Murilo Vem no domínio, ele fez a saída de jogo Vem com a bola, Camavinga, solta no meio ali com o Brian Vem na bomba Gol Tá na rede É do Vasco Vem na bola, Brian Pitbull Vem no lançamento, tenta o domínio, Camavinga Vem na bola, Escapolinho, penetrando o domínio, Felipe Luiz E um toca o ano, chute Pro gol Tá na rede É do Vasco Vem no meio, achou o passe na frente, Marcelo Vem na disputa, no bate-a-bate, Brian de calcanha ganha a Juan Botou na frente, o Camavinga prepara pro golosso Que isso GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tá na rede É do Vasco Esse gol merece até Puscas Casa Vem pela cantinha, equipe do Helene, com no domínio, vem virando o jogo, a bala fica forte e sai Pegava o passe ali pro caminho número 9, Matiu, acabou ficando muito forte e saiu o lateral br cs para o Vasco Tá vendo a bola, vem na virada, vem no domínio Kika, sobra com o Braham Pedibu na direita na bomba cruzada Lateral pra equipe com o Snautina Vem na bola ali o Murilo Falta a pinha na frente, vem no domínio, vem pelo meio Matheus, no avançamento direto, a bola passa, faz a defesa no Luan Encaixa o goleirão Luan Quebra a direita, a bola vem passando, vem no Kika, vem no domínio Felipe Almeida Pisa, protege, no giro de três dedos, achou o Braham, vem o Pintibu no Vasco na bola E o jogo Vem no domínio, vem ganhando, vem pela caiotinha, vem na finta, recuperou Miguel Amorim voltou na frente, na bomba, Arthur na volta, Miguel Chega, tirão Dois na tento, a finalização do Miguel, a bola sai 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 lateral Vem na bola da Viluca, solta ali atrás do goleirão, Arthur Vem no bote, Felipe Almeida ganha, entrou na área, no chute Pra fora Tiro de meta, marcado pra equipe Já tá autorizado, vem Miguel Muri na bola, solta aqui atrás do Murilo Vem na virada, vem carregando Vira o jogo, vem no Braham Pitbull, pisa, protege, letra, vem no parceiro pelo Matheus Vem no domínio, dá o tapa, faz a defesa do Luan Vem na quebra da direita, a bola passa, vem no kiki, Felipe Almeida Vem na frente, a bola sai, lateral, que favorece a equipe Cruz Maltino e a equipe do Vasco Vem na cobrança, Pedrinho Solta aqui atrás no Cauã Vem na virada de jogo, a Mendoim domina, vem pela canhota, vem cortando pelo meio Acho, passa no Cauã Vem tentando a finta, vem na sobra da Viluca, faixa do perigo, a bola vem passando, vem fazendo a defesa do Luan Luan já repõe pra jogo aqui na direita Vem na bola, vem sendo pra jogo, vem na virada, tá no domínio ali o Davi Luca A bola escapou o Luan domínio, ela tá pro Vasco, vem o Luan cagou na bola, deixa ele com amendoim Faz a cobrança, abre a fim pelo meio Luan cagou, ajeita na proteção, no giro, tenta um chute, chega pro Vasco da Viluca Defendendo que o Brasil de São Paulo marcou a falta que favorece a equipe do Helénico Tá vendo a bola ali Pedro, reverso lateral, lateral agora pra equipe do Vasco Amendoim soltou o Pedrinho no chute, o Luan cagou no desvio, defende Arthur Vem na bola, vem na bola, vem na pancada, bola sai, é só tiro de meta Vem na bola, antecipa, vem com ela, amendoim, fez a fina no chute, Arthur de novo Gol Vem na proteção, se estica, vem tentando o Cagouano, bate, bate, pisa, deu tapa na frente Ganhou Pedro na finta, Cagouano, bate, recuperou o amendoim Vem no contra-ataque, vem na corrida, vem na velocidade, ganhando, faz o lançamento na frente do Cagou No domínio, no chute, pra fora Ah, que era o beck do Helénico Vem na bola ali Davi Manda no meio da bagunça, no cabeceiro e tira Samuel Vem no domínio do Luka, pisa, protege no giro, vem na proteção do Henrique, o Archo passa na frente, Samuel Vem na correria, tenta o contra-ataque João Francisco, afastou Voltou no Samuel, no tapinha, encaixa Arthur Vem na bola Samuel, solta aqui atrás de novo Juan Pisa, acha e passa na frente, tenta ali o Luka Vem Henrico, nessa hora ganhando bate-a-bate, meio tentando desafio Faz a pisara, fez o break, vem no corte e tentava o Luka, lateral pro Vasco Ele tapa na frente, na pancã da Luka Teve o desvio, teve a defesa, goleirão Arthur e acantou Bola escanda A bola saiu, é só tiro de merda pra equipe O Helénico Vem na bola ali o goleirão Arthur Cheio daqui na direitinha no Miguel Pressionou, ganhou a Mendoim Vem carregando, acha e passa no meio Vem Luka Na bomba, fica na marcação Vem na proteção do Henrique Vem na virada no giro Vem na finta Vem no corte pelo meio A bola passa, faz a defesa do Lua Arthur Vem na quebrada direta do Lua Arthur Vem passando Domina ali na categoria Samuel No meio de dois Na categoria, no estilo futsal Tentou, sai pra jogo A bola acaba saindo lateral pra equipe do Helénico A bola aqui atrás, vem ajeitando Vem com a bola, vem dando tapa pelo meio Recupera a Luka, vem tentando chute na finta Tiro de meta marcado pra equipe do Helénico Passa e passa na frente Tenta ali o Pedro Não antecipa, ganha Samuel Amendoim Vem com a bola, Miguel Vem na proteção, vem na churada Luka gol, ganha Vem com a bola, Pedro Bota na frente Na churada, Samuel recupera Tretando sai pra jogo Vem achando no meio E o Luka pisa, protege Vem na finta Passa e passa no Henrico João Francisco ganha Recupera o Luka Tira do primeiro Tirou do segundo Na jogada, essa Luka no chute Inflorque no João Francisco Escanteio Escanteio de novo pro Vasco Vem na bola, Henrico Vem na bola, Henrico Solta a Mendoim no chute Passa a Sistica Ganhou o Luka no chão No tapa Recupera o João Francisco Vem na bola, Samuel Na proteção ali atrás da Mendoim Faz a filha pra cima do primeiro Porta pelo meio Tira do segundo Do terceiro Do quarto Enfintou no chute Encaixa o goleirão Arthur Vem na quebrada direta Vem passando Vem Arthur na quebrada na frente A bola vem passando No quique A bola vem saindo em tiro de meta Vem na bola, Samuel Vem na gingada Vem na finta Vira o jogo Vem detando ali o Pedrinho Recupera Olha o Pedro Vem na frente da Sistica Vem detando o Luka Roo Vem na sobra, vem na estrada Vem na frente da Sistica Vem na frente da Sistica Vem na frente da Sistica 4 e 28 para o final Esse jogão de bola Vem com a bola Vem ajeitando aqui com o Marcelo Vem ganhando ali o Camavinga Dentro da defesa Tiro de canto Descanteio para o Vasco Vem no lançamento Camavinga no desvio Tiro de meta Vem com a bola Bota no chão Ele com o Marcelo Vem na virada Vem na virada No domínio Na bomba Foi para fora 30 segundinhos para o final Bota no chão A bola Brian Pitbull Vem achando o passo na frente Vem no domínio na proteção Da cola Felipe Almeida Voltou na frente Achou Brian Pitbull Vem o capitão no Vasco A bola vem pelo meio Vem na bola Na disputa No bate a bate Brian na recuperação Na pressão Vem ganhando Vem com a bola Vem no bate a bate Na proteção Vem no tiro Na pancada Brian Pitbull Vem tentando Felipe Almeida Faz a defesa Ali o Arthur Vem na quebrada A bola vem passando Vem no Kiko Vem saindo Tiro de meta 4 segundos para o final Vem na bola Vem ganhando Brian faz o lançamento No Black Pitbull Passou Felipe Almeida Atenta Vem de papo Nesse jogão de bola Estamos aqui com Camavinga Hoje jogando demais Destruindo a torre de 4 golaços Fala para o de Camavinga Quem está jogando de hoje? Hoje tem um jogo muito bom Competitivo E claro Olha a frase sempre Bate e joga mais Isso aí Então o próximo jogo Tem mais vitórias? Tem Com 5 gols agora Pode ser? Aham Vou dar um beijo para minha mãe E meus irmãos E para minha vovó aqui É, meu irmão Chegou muito, valeu E estamos aqui agora Com o Dutini Craque do Vascão Autor de um golaço Hoje eu falei para o de O que você vai ser Do jogão de hoje, Dutini? Bom Foi muito competitivo E eu vou dar Um beijo para minha avó Ó, o próximo jogo Tem right trick do Dutini? Tem O Cobrain, pode ser? Pode Ali, Dutini Jogou muito E estamos aqui com o Henrique O craque do Vascão Jogando muito hoje Uma linda vitória Fala para o tio O que você está fazendo Jogando de hoje, Henrique? Eu achei esse jogo Muito bom Que a gente conseguiu competir Eles também Mas a gente conseguiu a vitória Próximo jogo Tem mais vitórias? Sim Com quantos gols do Henrique? Dois Posso cobrar então? Dois gols? Sim Tem maravilha Para alguém, Henrique? Sim Para a minha família Para a minha avó Para o meu avó E para o meu pai Aí, Henrique Parabéns Jogou muito Adiós Estamos aqui agora Com o Murilo Cráfio do Vascão Autor de um golaço hoje Fala para o tio Murilo O que você achou Meu gozinho saiu hoje Então Está preparado para o próximo jogo Você tem mais golaço então? Sim Dois gols do próximo jogo então, pensou? Sim Quer maravilha Para alguém, Murilo? Eu vou mandar um abraço Para o meu pai Para a minha mãe Para o tio Mariano Para o tio Kleber E também para o tio Belém O adversariante Aí, Murilo Jogou muito Valeu Chega aí, Felipe Almeida Fala para o tio O que você achou Do jogo de hoje? Eu achei um jogo bom O primeiro tempo Não foi muito bom No segundo tempo A gente melhorou Entendeu o jogo Ficamos com um a menos Mas o que importa É ganhar E também Agradecer a Deus E aí, o próximo jogo Tem quantos jogos, Felipe Almeida? Três Posso cobrar a hat-trick então? Sim Eu vou mandar um beijo Para alguém, Felipe? Claro Vou mandar um beijo Para a minha mãe Que não pôde vir hoje Que caiu de bicicleta E ela A perna Aí ela Não pôde vir Eu quero mandar um beijo Para o meu pai Para a minha família E para o Júlio Sérgio E para a minha cruz Aí, Felipe Jogou muito Valeu Chega aí, Cauã Fala para o tio O que você achou do jogo de hoje? Joguei muito bem Me entrei dois gols É Gostei muito do jogo A gente jogou Com um a menos É E complicou muito, né? Então A gente tem que jogar melhor E eu gostei do jogo Aí eu quero mandar um beijo Para a minha mãe E para o meu pai Hoje você destruiu Vai ter hat-trick do Lucas Chegou hoje Para o meu pai Que está fazendo aniversário hoje Isso aí Então no próximo jogo Vai ter hat-trick Vai pedir música? Gol Aí, Pedrinho Tem um gol muito Ó, hat-trick Esquecer não, hein? Valeu Chega aí, Brian Chega aí, Pitbull Fala para o tio O que você achou do jogo de hoje? Eu achei bom Hoje não deu para fazer um gol Mas na próxima eu faço Vai ter gol no Pitbull Tem gol no Pitbull Então, hat-trick Vou comprar, hein? Ó, hoje na aparência de capital Ficou tranquilo? Sim Assume a resposta tranquilinho Jogou bastante Então o próximo hat-trick Jogou muito de novo E vai mandar um beijo Quem hoje? Para quem? Para o meu pai Para a minha mãe Para a minha irmã Para a minha avó Para a minha tia E que meu tio cava Ó, esqueci o daquilo que não, hein? Valeu, Brian E vamos para o nosso show do intervalo E você que tá aí Não sai E veja quem faz O nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita, se inscreve E deixa o like Isso ajuda demais E vamos para o nosso patrocinador oficial Amor e investimentos É um escritório de assessoria Focado em clientes De alta renda Empresa é credenciada Na XP Investimentos Focando em um atendimento excelente Para seus investidores Entre em contato pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro de ginástica Artísticas em Copo Grande Localizado na estrada do Mendanha Do número 976 Próximo ao workshop De frente pro clube dos aliados Aula pra crianças A partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo De um novo ângulo Entre em contato pelo Instagram Arroba a ginástica Contou pelo celular 211993122279 Vemos também a Madre Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com o melhor atendimento e melhor preço Entre em contato 2119700129370 Ou pelo Instagram Arroba a Madre Pérola Corretora Conheço o Dom Diego Colégio Mais novo e de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com o preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 21978 909955 Ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro Vamos conhecer nossos parceiros A Artitura é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem De uma forma rápida E prática E com o melhor preço Então entre em contato 2199182732 Ou pelo Instagram Arroba a arte ponto Eeeh ponto turismo Home estúdio Leandro Onde você pode fazer a sua gravação Com a melhor qualidade Com o preço camarada Mais informações pelo contato 21965474928 Ou pelo Instagram Arroba a Roma estúdio Leandro B Underline oficial Eu sou inseguro Eu sou imprudente Consultória Todos os tipos de seguro Em um só lugar Entre em contato 21992343788 Ou pelo Instagram Arroba a prudente Consultória E temos também nossa distributora Oficial a Topps com Samba Onde você pode personalizar O seu produto com a melhor qualidade Tem contato 219985264100 O meu Instagram Arroba a Topps do Samba Underline E temos pacotes especiais Para você eternizar O lance do seu filho E um super DVD E claro Feche seu pacote Com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento No canal que mais cresce no Brasil E pra fechar Você pode nos ajudar Na nossa cobertura Carnavalesca Assinando e sendo membro Folia por apenas 1,99 por mês Vou ajudando no Pix Que está na sua tela Que está na sua E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí